prioridade, porque a DIV divulgou um novo boletim da Dengue, né, o Diego Antunes? Exato, Zanotto. Nós temos hoje 63 mil casos suspeitos em Santa Catarina e 32 mil casos confirmados. Ainda segundo esse último boletim divulgado, são 107 municípios em que nós temos a taxa de transmissão muito alta aqui, dos quais 46 já em condição de epidemia. Relacionado aos óbitos, segundo o último boletim, são até o momento 26 óbitos confirmados em todo o estado de Santa Catarina e também outros 14 suspeitos aguardando a realização ou resultado de alguns exames. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde, através da DIV, Vigilância Epidemiológica, estão pedindo que a população redobre os cuidados relacionados ao mosquito Aedes aegypti, conforme explica o coordenador ou o diretor da Vigilância Epidemiológica aqui no estado, o João Augusto Fuch. Vamos acompanhar. A transmissão da doença continua bastante acelerada aqui no estado de Santa Catarina, o que gera um cenário de preocupação e que coloca a importância de reforçar as medidas tanto de prevenção, eliminando os locais com água parada, para que a gente consiga diminuir a infestação do Aedes aegypti, mas também que as pessoas que tenham sintomas da doença, que é marcado por febre, dores do corpo, dores atrás dos olhos, dores de cabeça, que procurem um serviço de saúde, já que é necessário que os profissionais avaliem essas pessoas, orientem elas corretamente, para que a gente não veja mais pessoas evoluindo para gravidade e evoluindo para óbito. Bom, e ainda com base nesses números que não param de crescer aqui no estado, mesmo com as baixas temperaturas, a Secretaria do Estado da Saúde e a DIV estão realizando em várias regionais de saúde capacitações com os profissionais que atendem lá nos postos, na primeira porta de entrada dos pacientes, o chamado manejo clínico, que nada mais é do que tentar identificar o mais breve possível, de uma maneira muito precisa, esses sintomas e encaminhar imediatamente a pessoa para tratamento. E todos os que sentirem qualquer sintoma relacionado à dengue, precisam procurar as unidades de saúde ou então as unidades de pronto atendimento e também unidades, os pronto atendimentos como nós temos aqui na EFAP, por exemplo, e a UPA 24 horas. Zanotto, essas as informações aqui de Chapecó. Eu volto com você.